eu acho que vou aproveitar enquanto meu neto não tá aqui quero ver como é que funciona esse negócio e ele vive dizendo que eu não sei jogar que eu não sei jogar que eu jogo com ele então vou aproveitar quando ele não tá aqui que eu quero aprender como é que faz isso mas isso não é difícil para que será que servem esses botão olha só vamos ver olha tem uma bicicleta vamos montar na bicicleta como será que faz para montar nesta bicicleta eu quero bicicleta o opa não é difícil pressione quadrado para frear ou para andar para trás se sua bicicleta estiver parada pressione analógico esquerdo para cima para baixo para deslocar o seu peso olha só até que não é difícil então vamos lá quando for jogar ele vai se espantar que eu estou muito bom é nóis como diz o meu neto é nóis olha que barbeiro esse cara tá parecendo eu andando de bicicleta esse cara tá parecendo eu andando de bicicleta oi agora eu sei que o quadrado freia eu e o x x chulera pressione triângulo para sair do veículo deve ser aqui o destino então vamos lá Vamos ver o que vai acontecer agora Tu vendo que boa coisa não vai acontecer? Opa! Tô achando que tem gente brabo O que será que eles estão falando da importante? Esse negócio de fucking não é muito boa coisa Estão falando palavrão Vou proibir o meu neto de jogar esses negócios violentos O que temos que fazer agora? Vamos ver O que é? 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 Tô achando que vai dar o quebra pau agora pouco? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que... Onde está? Onde está tudo sobre questo Mano, isso é louco! Todo mundo brilha a comida primeiro, e depois pergunta a segunda pergunta! Nossa, quanto tiro! Quanta violência! O velho não tá acostumado a ver essas coisas? E o que eu tenho que fazer agora? Esse bicicleteiro tá mais... Caramba! Acho que tem alguém atirando, não velho? Ah não! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Eu acho que ele tá me xingando... Vou mostrar pra você o Motherfoka Tchau, tchau Isso está muito cansativo para o véio Ixi, que alguém me pegou Não é possível Eu estou até aprendendo a falar bobagem também Acho que tem alguém atirando no velho Não acredito que o cara me matou Isso é mais difícil do que eu pensava Se sua saúde chegar a zero, você perderá a consciência e será tratado em um centro médico Para sua saúde voltar ao normal, você pode comer, pegar ícone de saúde ou pode se proteger usando um colete Antes de receber alta, a equipe do hospital confiscará suas armas e também o pagamento pelo tratamento que você recebeu E está acontecendo outro tiroteio perto de mim Mas isso está muito violento, vou ter que falar para o meu neto parar de jogar esses jogos violentos Agora não sei mais para onde eu tenho que ir Vamos roubar um carro aqui Olha as que as músicas Mas como diz o meu neto, é muito nubismo E vai derrubando o poste, derrubando tudo o que vê pela frente Pelo menos tem uma lua bonita E vai derrubando tudo o que você quer De carro é bem melhor que de bicicleta Vamos ter que voltar tudo de novo, mas que coisa infeliz Vamos ver se agora eu acerto Já fui para o lugar errado, mas que coisa Você está muito distante, fica com o suíte Acho que alguém está me seguindo, já de começo Mas que coisa Nossa, o cara me matou Mas que coisa, agora vamos deixar para o próximo capítulo Para ver se a gente consegue passar essa bosta Mas que coisa, agora vamos deixar para o próximo capítulo